Já de volta ao vivo dos estúdios da TV em Tempo com o programa agora, Marcia Lasmar chegando também com mais uma dica especial pra você. Preste atenção no recado da Marcinha, hein? Amaral, ano novo, vida nova. E não adianta ficar aí reclamando do passado não, viu? O ano começou e está na hora de você melhorar de vida e realizar seu sonho de ter uma motocicleta Honda. A hora é agora. Veja como é simples realizar esse seu sonho com o consórcio Honda. É muito fácil e barato comprar sua moto Honda com parcelas que cabem no seu bolso. Olha só, CG 150 Titan ESD a partir de R$ 161 mensais. Isso mesmo, R$ 161 mensais. CG 150 Fan ESDI a partir de R$ 148 mensais. Invista seu dinheiro com segurança em uma empresa séria e confiável. O consórcio Honda é a maior administradora de consórcios do Brasil e entrega mais de 35 mil motos todos os meses. A próxima pode ser a sua. Vá correndo a uma concessionária Honda. Não perca tempo e faça já o seu consórcio Honda. Maral, volto contigo. Obrigado, Marcelas Marta. Na hora da gente falar de comunidade, aliás, amanhã é aniversário da Praça 14 de janeiro, na zona centro-sul da capital. E você sabe que a Praça 14 não só é o berço do samba, como também é o berço de muita festa. É pra lá que a gente vai ao vivo com a Tatiana Sobreira saber como estão os preparativos aí pra essa festa que começa hoje. Olha, duvido se tem hora pra acabar, viu, Tatiana? Isso é verdade, Maral. Bom dia. Bom dia a você da comunidade, do programa da comunidade. Sim, Maral, 129 anos esperando até mais de 40 mil pessoas com vários palcos espalhados. Nós estamos aqui, olha, de fundo, já estão toda a preparação. Mas quem vai contar pra gente a comemoração que sai de uma revolta popular, destitui um governo pra assumir outro governo? Aconteceu aqui, Praça 14 de janeiro, que é essa revolta e vem pra cá, depois de anos de história. O Rodrigo Novaes está aí na vice-presidência da Escola de Samba, Vitória Régia. Tem muita festa pela frente, hein, Rodrigo? Com certeza. Bom dia a você, bom dia a todos do programa. Hoje tem muita festa. O berço do samba completando 129 anos do bairro. A gente convida todo mundo, toda a população monomara a comparecer aqui hoje na festa do aniversário do bairro mais tradicional, o berço do samba do Carabó. Vamos então dar, é, o berço do samba e a gente vai dar uma volta, porque eu tô vendo que aqui tá tudo muito diferente, Rodrigo. Do nosso lado direito do vídeo, que é o lado esquerdo do nosso, aqui tem um caminhão parado no local onde começou essa escola de samba, que é uma das mais famosas daqui da cidade de Manaus. Rodrigo, o que é que vocês estão preparando aqui? Aqui eu tô vendo que tá em reforma, né, o barracão? Com certeza, aqui a grande reforma da quadra da Vitória Régia, a previsão dela é pra ser inaugurada na metade de fevereiro, pra início de março, né, e a comunidade tá satisfeita, porque vai ser uma quadra grande, com 22 ar-condicionados, tanto nas salas de computação, de aula de inglês pra moçada, quanto os camarotes, enfim, é um projeto muito grande, com apoio do governo do estado, da prefeitura de Manaus, projeto maravilhoso, a nova quadra do Grêmio Recreativo Escola de Samba Vitória Régia. Enquanto isso, palcos estão sendo erguidos, e você, que é amante do samba, vamos apresentar então? Vamos lá. Não são todos os integrantes, mas estão aqui os representantes, por favor, senhoras e senhores, venham pra cá, quem são os dois? O casal. Aqui é a Niki Senna e o Caju, é o primeiro casal, o mestre Sali, porta-bandeira da Vitória Régia, eles têm o dever de segurar o pavilhão mais importante do Carnaval de Manaus na Avenida. O pavilhão tá seguro, agora quero saber o pavilhão do Gogó também, que é contigo, né, Príncipe? É, realmente, estamos aí, intérprete da escola, aqui ao meu lado, o Marquinho, que é uma lenda do Carnaval, também o Anderson, o nosso diretor de bateria, e nós estamos aqui, todo mundo hoje já preparado, todo mundo descansando pra mais tarde, que vai ser um show sensacional. Mas como eu não vou deixar ninguém descansando, eu quero saber, o Amaral, que Márcia Lasmaia quer que tem o samba no pé. Mas a gente vai fazer assim, o samba de cá, nessa nossa primeira participação, vai ficar desse jeito, no Gogó de Prince, e segura meu negro com vocês dois. Bora lá pro desafio? O que é que vai? Vamos levar o samba 2015, do Grêmio Recreativo Escola de Samba, Vitória Régia. Então vamos lá, é com vocês. Bora, Marquinho? Hoje à noite, o horário... A partir das 21 horas, a festa começa, e às meia-noite, o grande parabéns, a grande queima de fogos, praça 14 de janeiro. E vai assim... A rainha do samba, pegou, a majestade, o velho é na verdadeira. Tem verde rosa, eu mudo ao pavilhão, com muito orgulho, eu mudo minha bandeira. Pode falar o que quiser falar, eu sou a mãe do samba primeira. A rainha do samba, pegou, a majestade, o velho é na verdadeira. Tem verde rosa, eu mudo ao pavilhão, com muito orgulho, eu mudo minha bandeira. Pode falar o que quiser falar, eu sou a mãe do samba, a primeira vem do céu. Vem do céu, enviado pelo Criador, o anjo Gabriel anunciando o meu Salvador. A Virgem de Nazaré, fortalecendo a nossa fé. De Portugal... Esse é o clima, Amaral e Márcia. Daqui a pouquinho, retorno com vocês pra falar sobre toda a organização do evento, e também conhecer um pouquinho dos barracões daqui, e as fantasias que vão de se lá. Atenção, hein? À noite, o grito de alegria. Vitória Reja, esperando por você aqui na Praça 14. Volto com vocês, Amaral e Márcia. Obrigado, Tatiana Sobreira. As informações direto da Praça 14 de janeiro, fazendo aniversário. A festa começa hoje, não tem hora pra acabar, meu amigo. Vai ser o viradão da Praça 14. Você já está convidado aí por todo mundo lá, e principalmente pelos ritmistas da Vitória Reja, fazendo esse som bacana. Olha aí a galera toda reunida ali pra fazer esse som. Muito legal, toda a estrutura sendo montada pra essa grande festa, 129 anos, Márcia Lasmar. Amaral vai ser o... Ela acabou de falar aqui, a Tatiana Sobreira, que o negócio de samba é comigo. Adora o samba mesmo, adora o carnaval, mas eu adoro em casa, né? Que a pessoa não sai pra fazer nada aí, mas é muito divertido, é muito alegre. E hoje a Aparecida vai bombar aí, olha, Vitória Reja. A Vitória Reja vai bombar na Praça 14, viu? Olha aí, olha aí. Carlito, se controla, Carlito, se controla. Se controla, que eu falei, vamos ver se vocês estão atentos. 11 horas e 36 minutos, daqui a pouco a gente volta com mais Vitória Reja lá na Praça 14. Você que tá aí, Amaral desmaiou. Que doido. Amaral, Amaral, o Tatiana desmaiou. O Ivano tá aí não, né? Graças a Deus. Se recupera, tá? Se recupera, tá bom? Olha aí, gente. Ei, e esse é Edson Egípcio aí no meio, hein? Tô fazendo o quê? 11 horas e 36, volta pra mim aqui, você que tá aí do outro lado. Daqui a pouco a gente volta com o Tatiana Sobreira lá na Praça 14. E Vitória Reja, minha gente. Vitória Reja, presta atenção. Olha só, você pode participar conosco do programa 3307-3951, 3307-3952. E o nosso WhatsApp universal, 98116-3529. Vamos atualizar informações aqui sobre o caso Adail Pinheiro. Hoje, Adail Pinheiro volta a pauta de sessão lá do Tribunal de Justiça, dessa vez, pra ser julgado aí uma outra questão já a respeito de uma verba que deveria ser passada pra Câmara Municipal de Quari. A gente vai ver agora aqui na tela com a repórter Roberta Cunha. Olá, Roberta. Olá, Márcia. Adail Pinheiro deve ser julgado por improbidade administrativa. É que ele não teria repassado do Odésimo a Câmara dos Vereadores de Quari, que é uma verba destinada pela Prefeitura para o mantimento da casa. Esse dinheiro não teria sido repassado. Lembrando que esse julgamento já foi adiado por duas vezes somente em dezembro. Da última vez, o desembargador Domingos Chalube pediu vistas do processo. É que o relator Mauro Bessa aplicou uma pena de um ano e três meses de prestação de serviços públicos, mais o pagamento de multa de um terço de um salário mínimo. Já a Chalube achou essa pena inadequada e pediu que o tempo fosse reduzido para três meses. Lembrando que Adail Pinheiro continua preso por vários crimes e, entre eles, por estar envolvida em uma rede de exploração sexual contra crianças e adolescentes. Eu volto com você no estúdio, Márcia. Obrigada, Roberta. E olha só, gente, o valor que o então prefeito, na época, né, porque hoje o mandato dele já foi cassado, deveria ser passado e repassado para a Câmara, seria de R$ 4.843.169,00. Mais quase R$ 5.000.000,00. Prestem atenção. E na época foi deferido aí uma decisão no mandado de segurança para que ele devolvesse o valor imediatamente ou, em caso de não devolver, em caso de não devolução, ele pagaria uma multa diária de R$ 10.000,00. A ordem não foi atendida e o valor não foi devolvido. Imagine só em quanto que deve estar aí esse valor dessa multa diária aí, viu, Amaral? Olha, aqui no Brasil, graças a Deus, a gente não tem mais monarquia, mas a relação que fazemos é que Adail Pinheiro era o rei de Coari, meu amigo. Aliás, rei, eu acho que nem é o termo correto a ser usado neste momento. Ele era um ditador. O ditador é quase como uma ditadura. O homem mandava e desmandava em Coari as vistas, inclusive, da própria justiça, que foi por muito tempo conivente com as atitudes deste ex-prefeito que aparece aqui na tela, que usava o dinheiro público de maneira errada e fazia da cidade de Coari numa cidade de contrastes enormes. Quem era pobre ficava mais pobre e miserável. Quem era rico se dava cada dia mais bem se estivesse ao lado dele. E dessa maneira ele angariava votos e dessa maneira se mantinha no poder. E utilizando o dinheiro público, porque o dinheiro não era dele, utilizando o dinheiro público e os royalties do petróleo, ele fazia e desfazia. Mandava e desmandava. Quase que como uma ditadura transformou Coari em uma cidade que precisa mudar muito e usar melhor o dinheiro público em prol daquela população que precisa, mas precisa e muito. Márcia Lasmar. Amaral, só para atualizar uma informação, o julgamento já encerrou, né? A nossa repórter Roberta Cunha foi cedo lá, o julgamento já foi encerrado e ele foi condenado a um ano e dois meses de prestação de serviço comunitário. Essa foi a pena dele por causa dessa questão aí, dessa não devolução desse valor, dessa verba que deveria ser repassada para a Câmara Municipal de Coari, viu, Amaral? Muito bem, nós vamos continuar agora com o destaque de polícia. Na noite dessa segunda-feira, três homens foram presos em Flores, lá na zona centro-sul da capital. De acordo com a polícia, eles são suspeitos de participar de uma quadrilha que fazia roubos em caixas eletrônicos aqui na capital. O detalhe é que, meu amigo, essas quadrilhas são um terror, né? Essas quadrilhas agem e à medida que são presas, outras vão se multiplicando e dessa maneira muito dinheiro é levado e não se consegue chegar a um ponto de combate direto ou de repressão ou de prevenção a esse tipo de quadrilha que se forma para se dar bem muito rapidamente, arrombando, explodindo e levando dinheiro de caixa eletrônico. Destaque de polícia na tela do Agora pra você. Andriu Medeiros Maciel, Edivaldo Rodrigues de Oliveira e Josias da Silva Alencar foram presos na avenida Torquato Tapajós. Com os suspeitos, a polícia encontrou uma botija de gás, um cilindro de oxigênio, um maçarico, um pé de cabra e duas lonas de plástico, além de uma mochila. De acordo com a polícia, o trio se preparava para explodir um caixa eletrônico que fica dentro do Centro de Ensino de Língua Inglesa. Os três homens foram levados para o décimo distrito de polícia, onde foram autuados e presos em flagrante. Eles devem ser encaminhados à cadeia pública desembargador Raimundo Vidal Pessoa, no centro da cidade. Me dá imagens aí, Cristiano Loureiro, por favor, do kit arrombador de caixa eletrônico. Poderia usar esse equipamento para fazer outras coisas, para recuperar a lataria de um carro, do carro da minha querida Ingrid, que ela bateu ontem, do carro da irmã dela. Poderia utilizar para isso, esse kit aqui. Poderia utilizar para fazer qualquer outro tipo de serviço. Mas esse aqui, lamentavelmente, é o kit do arrombador de caixa eletrônico. Observe que tem um maçarico, tem uma botija de gás. Eles fazem a mistura, tudo reduzido em tamanho menor, para poder chegar ali rapidamente, abrir o compartimento de cofre. Ainda tem a lona, que é... Podia arrumar o portão de quem, Cristiano? Do Franklin. Do Franklin. Está com problema de novo. Mas isso aí é com o Edinho. O Edinho resolve. Olha, e ainda tem a lona, que é para envolver o compartimento onde fica o dinheiro e evitar que o dispositivo que elimina a tinta para mostrar que aquele dinheiro foi produto de arrombamento de caixa eletrônico, acaba sendo manchado. Então está aí, tem a lona, o pé de cabra, o alicate de pressão, as botijas de gás, o maçarico, para fazer esse tipo de serviço. Os três foram presos. Presos em flagrante vão responder por esse crime. E eu espero que a justiça não os libere tão cedo. Porque liberou, eles voltam a agir na profissão antiga. E volto a dizer, não é lanterneiro, não é serralheiro, não é nada disso não, é arrombador de caixa eletrônico. Marcelo Asmar. Olha só, são 11 horas e 44 minutos. A gente vê pela cara deles que eles não estão muito felizes, não. Principalmente aquele ali de amarelo, está bem sofrido. Ou seja, esse tipo aí de vida não compensa. Mais uma vez a gente traz aqui que todas aí, tem uma série de cursos, uma série de opções que você pode fazer na sua vida para não entrar no mundo, para não enveredar no mundo da criminalidade. Mas não tem paciência, não quer galgar aí os seus méritos, sua vida para melhorar. E aí fica nessa história aí de cometer roubo. Mas a polícia foi lá, prendeu. E agora para esses três aí, não vai ter roubo, não vai ter arrombamento de caixa, nem abertura de caixa eletrônico, maçarico, coisa nenhuma. São 11 horas e 44 minutos. A gente vai trazer mais uma informação para você. Que a polícia parou um palho. E dentro haviam várias pessoas aí em atitude suspeita. No veículo estavam Jackson Senna, de 25 anos, o Lucas, Jackson Senna, de 25 anos, Lucas Lima, de 18, e o Diogo de Oliveira Dantas, de 24 anos. Com eles a polícia encontrou um revólver, calibre aí, um revólver, calibre 38, achou uma espingarda e eles entregaram ainda o armeiro, ou seja, o cara que arrumou toda essa arma aí, que é o nacional Avelino Barbosa Morim, de 53 anos. Que o tal do Avelino também entregou um outro amigo, que é amigo coisa nenhuma, que é amigo da onça, porque não existe amizade na bandidagem, Francisco de Lima Vieira, de 23 anos. Na casa do Francisco Vieira, também tinha aí outras armas aí, com munições, além de droga. 48 gramas de oxi, 280 gramas de drogas aí, e todos eles foram encaminhados para o 19º DIP, Distrito Integrado de Polícia, onde foi registrado o caso. Que amizade que nada, meu caboclo. Não adianta vir querer fazer amizadezinha na bandidagem, porque na primeira queda leva todo mundo. Como foi o caso aí, que a polícia prendeu três, e os três entregaram mais dois, e aí foi todo mundo preso, todo mundo para o 19º DIP. Amaral. Esse é um trabalho que eu considero fundamental, que é realizado pelo grupamento especializado da Polícia Militar, principalmente pelos policiais que trabalham na ronda ostensiva Cândido Mariano, a nossa ROCAM. A ROCAM consegue trabalhar de maneira preventiva nos bairros da capital, evitando que esses homens aqui, que operam tráfico de drogas e que têm armas para rapidamente conseguirem grandes quantias de dinheiro, fazendo assaltos a mercadinhos, postos de gasolina, lojas de material de construção, ajam. Isso aqui é o trabalho preventivo. E a ROCAM, diga-se de fato, a ROCAM faz isso muito bem. A Força Tática trabalha em parceria com a ROCAM, também realiza muito bem um trabalho da PM, do grupamento especializado da PM, que faz esse tipo de prisão. Isso aqui é o fundamental, é a prevenção ao crime. É você tirar o bandido de circulação antes que ele cometa o assalto, antes que ele cometa o homicídio, antes que ele distribua o entorpecente. É assim que precisa trabalhar e medidas como essa precisam se multiplicar. O bom policial, policial especializado, ele consegue prevenir Marcelo Asma, porque ele tem uma visão diferenciada do que está acontecendo ali no meio. A própria experiência, o próprio treinamento, o faz entender quando alguém está dirigindo um veículo em atitude suspeita, quando alguém está de alguma maneira agindo fora dos padrões estabelecidos, e ali eles vão, param, fazem a abordagem. E vou dizer uma coisa, quase sempre termina assim. Eu lembro de um episódio que eu presenciei com o repórter cinematográfico, Márcio Souza, na zona norte da capital, em que a gente ia passando para fazer uma reportagem, e aí estava uma viatura da Força Tática revistando dois homens em um carro. E aí eles estavam conversando com o pessoal e eles notaram que aquelas pessoas eram suspeitas. Nós encostamos o carro da equipe de reportagem também, vamos checar aí, né, Márcio Souza? Vai que de repente acontece alguma coisa. Pois bem, não deu outra. Ao abrirem o porta-malas do veículo, descobriram uma grande quantidade de roupas e, posteriormente, entenderam que aquelas roupas eram roubadas de uma loja de departamentos. Observe como é que é o preparo desse policial, que consegue ali, de uma maneira ou de outra, entender que existe um comportamento suspeito, que existe uma atitude suspeita em andamento e que quase sempre eles acertam. Márcio Alasmar. Amaral, tem algumas características que não mudam. As pessoas que estão aí na criminalidade, que estão fazendo coisas erradas, eles têm determinados padrões de comportamento que a polícia, muito bem treinada, já veja e enxerga aí ao longe. Então não adianta você achar que está se escondendo, que está disfarçado e que a polícia não vai pegar, porque a polícia já está na frente. É só questão de tempo para ser pego. Então, sabe o que tem que fazer aí? Por exemplo, esse caboclo aqui que tem 53 anos de idade aqui, olha, podia estar estudando, podia tentar ter oportunidade. Ontem nós mostramos aqui um advogado que aos 53 anos de idade estava lá tentando fazer o seu exame da UAB, deficiente, mas não, o cara goza de plena saúde, como a gente está vendo aí, e resolveu entrar no mundo do clima. Deixa eu dizer uma coisa para você. A oportunidade vem para todos. Eu não estou aqui dizendo um clichê, não. É só você escolher. A gente abriu o programa hoje falando sobre escolha, e a gente sempre gosta de falar isso aqui, porque todos nós temos que fazer escolhas todos os dias. É só escolher o caminho certo. Escolher o caminho certo, tudo vai dar certo. É só uma questão de escolha. Agora, escolhe ficar no mundo da criminalidade, o resultado é cadeia. Se não é coisa pior, viu, Amaral? Muito bem, vamos continuar com o destaque de polícia. Ontem um bandido trapalhão acabou se dando muito mal. E olha, vou te contar. Me dá as imagens aí, me dá as imagens aí, Cristiano Loureiro. Olha, infelizmente... Essa imagem é complicada, né? Chega a ser bastante forte. Mas ela foi feita no momento da fuga deste homem aqui, o Janderson do Nascimento Lima, de 28 anos, que tinha acabado de cometer um roubo, tinha acabado de assaltar uma pessoa, lá na zona leste da capital, no João Paulo II, e aí saiu correndo, a polícia foi chamada, saiu em perseguição, e no momento em que ele tentava pular o muro, ele acertou esses vergalhões de ferro, e lá ele ficou, como se diz, escado no anzol, Márcia Lasmar. Amaral, ele deu uma sorte, ele deu uma sorte que eu vou te contar. Ele ressuscitou nesse ferimento. Se estivesse na outra perna, ele estava morto uma hora dessas. Se estivesse pego na outra perna, onde passa a nossa artéria femoral, aí ele estava morto. Mas ele ganhou uma segunda chance. Ele ganhou uma segunda chance. Eu espero, francamente, que ele veja essa segunda chance que ele ganhou, cumpra o que ele deve para a sociedade, afinal de contas, ele foi preso cometendo um crime, um crime aí em andamento, e aí ele vai para a cadeia, vai pagar o que der, vai sair de lá para uma vida nova. Porque esse caboclo acertou, deu uma sorte danada. Tem uma outra foto do Janderson aí, diretor? Além dessa? Tem não, né? Só tem essa do detalhe aí do ferro, né? Rapazes, estão dizendo aqui na redação que o Janderson não consegue mais ser papai. Disseram que não foi só a coxa atingida neste caso. Olha, o Janderson foi encaminhado ao pronto-socorro. Platão Araújo de lá, assim que se restabelecer a saúde, será levado à cadeia pública de Manaus, onde vai aguardar julgamento pelo crime de roubo, né? Roubo majorado. Está aí o Janderson no detalhe, queria ver o rosto do Janderson, a cara de assustado dele, depois da besteira que fez, né? Tentar assaltar uma pessoa, tentou fugir, acabou escorregando e ficando preso neste vergalhão. Isso foi na zona leste da capital. São 11h52, a gente faz uma pausa nos destaques de polícia do agora, coisas que acontecem aqui na capital e no interior do estado, que a gente traz como notícias para você que nos acompanha diariamente, que nos dá o prazer da sua audiência. Quero ainda lembrar que os números do agora estão à sua disposição. É sempre bom receber aqui a sua ligação, sua crítica, quando você às vezes não concorda muito com o que a gente diz aqui, e liga para dizer, olha, Amaral, não é bem por aí? Olha, vocês estão falando que não é isso, que não é aquilo, isso é importante para a gente, ninguém está aqui só para receber elogio, não, viu? Pode ligar e fazer sua crítica também, porque o agora tem essa oportunidade de interagir com o telespectador e eu não quero que ninguém concorde com a gente aqui não, viu? Sabe por quê? Porque as divergências também levam muito à evolução humana e é por isso que a gente está aqui fazendo todo esse trabalho. São 11h52, Marcia Lasmar está prontinha, preparada, é dica, é recado, é com ela. Acaba com essa baixaria, hein? Quer perder peso? Vamos começar logo. Perca 5 quilos ou mais e começa o verão em forma com o Lipomax Plus associado ao Lipomax Shake. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Quando eu era gordinha, o maior problema era chegar na praia e colocar um biquíni na frente das minhas amigas. Eu me sentia com muita vergonha. Eu fiz todo tipo de dieta até que eu conheci o Lipomax e resolvi experimentar. Deu super certo, eu perdi 7 quilos, gente. Olha como eu era e olha como eu estou agora. Eu estou muito feliz com o meu corpo, eu estou realizada e isso é graças ao Lipomax. Viu só? Lipomax funciona. Os comprimidos de Lipomax Plus agem no controle e redução do apetite, na eliminação da gordura abdominal e no funcionamento do intestino, ajudando na redução do peso. E para emagrecer ainda mais, substitua uma das refeições por Lipomax Shake. Lipomax Shake é prático. Ele vem assim, olha, em sachê e já possui leite. Basta adicionar água. A linha Lipomax, você encontra em todas as farmácias do Brasil e a preços promocionais nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. A linha Lipomax tem a garantia de qualidade de Vicon Pharma. Não aceite outro. Volto contigo, Amaral. Obrigado, Márcia Lasmar. Daqui a pouco, depois do intervalo, o programa agora traz destaque de trânsito. Quatro pessoas ficam feridas na zona leste de Manaus depois de um acidente. O micro-ônibus bateu em outros dois carros, três adolescentes ficaram feridos e a motorista do veículo também. Alguns tiveram que ser retirados das ferragens. Uma situação complicada, pelo menos quatro ambulâncias e uma viatura do corpo de bombeiros participaram do resgate desses adolescentes depois de uma manobra imprudente de um motorista de micro-ônibus na zona leste de Manaus. O programa agora também traz em instantes a denúncia de moradores do Vale do Sinai. Por lá, os serviços de infraestrutura demoram a chegar. Mas parece uma comunidade rural. no meio do mato da lama e a ausência de serviços básicos incomoda esses moradores como você vai ver já já depois do intervalo no Agora o programa da Comunidade 11h55. A gente volta já! e aí Legenda Adriana Zanotto